Música Cortou, levou para o meio, disparou para o gol, que golaço! Gol me recebeu, partiu para o lance individual, cortou, levou para o meio e um chute de raro. Vitória do Peixe na Vila, a cobrança de falta, o galo foi inteiro, teve rebote, a bola não foi bem alçada na área. Marcos Guilherme, fez assistência para o Matos, ele vem correndo, olhando para o meio, esperando. Vem Marcos Guilherme, vem Marcos Guilherme, Marcos Guilherme chegou! Alexandre Lozete mata o jogo, define a vitória do Peixe na Vila. Trabalhou na entrada da área para o Camacho, devolveu para o Marcos Guilherme. Gol! Engatilhou, vem o meniníssimo aí, Santos, deu um rebote, Matos, um cruzamento para o Miolo, Marcos Guilherme. Gol! Vem cruzamento, levantou na área, e o toque de cabeça, Cleiton pegou! Gol! O Marcos Guilherme do Peixe, do Peixe, do Peixe do Santos! O Marcos Guilherme do Peixe, do Peixe do Santos!